Cadê o grito da mulher? Quem sabe só tem um jeito que é te agarrar Te dar um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carinhos, nós dois vamos nos amar Nem um feitador de pé, você vai ser minha mulher Quero ver Ai, ai, raiva do papai Ai, ai, raiva do papai Ai, ai, raiva do papai, maninha Quem mandou? Ai, 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 raiva do papai Ai, 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 raiva do papai Isso Ai, 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 raiva do papai, maninha Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa a mamãe, deixa a mamãe Quero ver, quero ver, quero ver Ai, 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 que maravilha Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, mãe Toda noite bate e dá um cheiro, moleque Vem cá, não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando dar um jeito de te conquistar Ou quem sabe só tem o jeito que é Já te dá um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo tudo, 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 blá, blá Entre beijos e carinhos, nós dois vamos nos amar Mesmo deitador de pé, você vai ser minha mulher Quero ver Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, mãe De novo Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, mãe Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Já que tá gostando, deixa Deixa mamãe Deixa mamãe Todo mundo quebrando, quero ver, quero ver Simba, simba Ai, 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 ai Alô família malacaceta Simba, simba Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Quem gostou, bate palma!